Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você mais uma vez. Vamos partilhar a Palavra de Deus. Hoje dia 27 de abril, e a Palavra que vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca, e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Carfanão. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, Estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da Salvação Estamos diante de um evangelho que nos leva à reflexão. Estamos diante de um evangelho onde Jesus está fazendo muitos sinais, onde Jesus está fazendo muitos prodígios. E este evangelho é logo depois da multiplicação do pão. Às vezes a gente não para para pensar, né? Mas você imagina, você está num lugar, todo mundo com fome, não tem nada para comer, e de repente o pão começa a multiplicar. Isso nunca aconteceu comigo. Provavelmente isso também nunca aconteceu com você. Então você imagina, aquele povo ficou eufórico, aquele povo olhava para Jesus e falava, Meu Deus, que homem é esse? E iam atrás dele. E olha que o evangelho começa. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Então, havia momentos em que o povo via milagres. Jesus libertava, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus multiplicava pão, Jesus andava sobre as águas. Só que interessante, Jesus se escondia. Nós vemos claramente que Jesus parece que se escondeu do povo, e o povo ia atrás de Jesus. O povo ia procurar Jesus. Só que preste atenção. É certo procurar Jesus. E nós devemos procurar Jesus. E a palavra de Deus diz que você me buscará e me encontrará, se você me buscar de todo o teu coração. Então você tem que buscar Jesus. E se você buscar Jesus, você vai encontrar Jesus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate na porta, a porta vai se abrir. Só que preste atenção. Não adianta enganar Deus. Deus conhece as nossas intenções. Quando a gente busca Deus, Ele sabe por que a gente está buscando Ele. Por que a gente está buscando Deus? Então, Jesus percebeu que aquele povo estava buscando Jesus não para mudar de vida. não para servir a Deus, não para amar a Deus, mas aquele povo estava buscando Jesus atrás do pão que eles viram. É como se aquele povo dissesse, nós queremos mais desse pão. Nós queremos te seguir porque nós queremos ver mais milagres. Nós queremos ver mais multiplicação do pão. Eu quero levar mais pão para a minha casa. Jesus conhece as nossas intenções. Nos dias de hoje, tem tanta gente buscando a Deus não para adorá-lo, não para amá-lo, não para servir-o, mas muita gente está buscando a Deus por interesse. Buscamos a Deus só para Ele me dar isso, só para Ele me dar aquilo. E eu quero dizer a você do fundo do meu coração, não, 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 nós não podemos buscar a Deus com esse interesse. Nós não podemos, ainda mais quando os interesses são as coisas desta terra. Então, quantas pessoas estão indo até Deus porque eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero dinheiro, eu quero trabalho, eu quero isso, e só coisas desta terra. Ei, não que Deus não possa te dar coisas desta terra, Ele pode te dar, Ele quer te dar, e Ele fez a multiplicação do pão. Sim, Jesus quer te abençoar também nas coisas desta terra. Agora, nós não podemos buscar Jesus só para buscar as coisas desta terra, você entende? Porque os bens que mais Deus quer te dar não são terrenos, os bens que Deus mais quer te dar são espirituais. E aí, olha o que Jesus fala, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará. Amado irmão, repito, Jesus pode te abençoar com uma casa? Pode. Jesus pode te abençoar com um carro? Pode. se de fato é isso que você precisa, Jesus quer te abençoar. Mas paremos de buscar o Senhor só para ir atrás de bens materiais, porque os bens espirituais são melhores, os bens espirituais são maiores e Deus quer te dar graças celestiais. Olha o que a palavra está dizendo, Deus quer te dar a vida eterna, Ele vos dará, é uma promessa, Deus quer dar, Deus tem o céu aberto para nos abençoar. Então preste atenção, Deus quer te dar graças espirituais e você fica pedindo coisas terrenas. Deus quer te dar graças do céu e você está preocupado com as coisas desta terra. Ou seja, e ainda, além de você ficar preocupado com coisas desta terra, você ainda está buscando a Deus com interesse para este mundo. É preciso buscar a Deus. Mas é preciso buscar a Deus por causa de Deus e não por causa do que Ele pode me dar. não por causa do que Ele pode me oferecer. Eu busco a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim. Em nome de Jesus, nós queremos esta graça.